medem 18 centímetros e 24 centímetros. Determine a medida da hipotenusa B, da altura relativa à hipotenusa C, das projeções ortogonais de cada cateto sobre a hipotenusa. Ok? E aí, chegaram a fazer algum aí? Ítalo, tu chegou a fazer, Ítalo? Chegou a fazer essa questão que eu passei pra vocês na última aula de quarta-feira? E aí? Última questão foi essa que eu passei. Nós copiaram, não é isso, Ítalo? Vocês copiaram, não foi? Não foi? E aí, Ingrid? Vocês copiaram? Isso. Isso aqui mesmo. Essa daqui. Copiaram vocês? Isso. Pronto. Gente, ó. Aqui, ó. Não é pra tirar só print, viu? Se Deus quiser, quando isso acabar, a gente tá voltando. E vamos olhar assim nos cadernos de cada um pra ver quem foi que fez. E a gente não vai olhar print dos outros. Ah, professor, eu tirei print daqui e print dali. Não, a gente não quer isso. A gente quer o caderno. Tá certo? Então, é muito importante anotar tudo que for passado na aula. Ok? Como vocês viram aqui, ó. No triângulo retângulo, os catetos medem 18 centímetros e 24 centímetros. Determine a medida. Vamos lá, ó. É... Só pegar aqui. E... Ó... Só pegar aqui uma imagem. Obrigada. Ok? Então, é o seguinte. Ele tem... Aqui ele diz que os catetos são 18 e 24. Os catetos são 18 e 24. Então, é o seguinte. É 18 e 24. Ok? E ele quer saber quem? Ele quer saber... Ele quer saber a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? É o A. A hipotenusa aqui é o A. A hipotenusa é o A. Então, ok. Como é que eu descobri a hipotenusa? Como é que eu descobri a hipotenusa aqui, professor? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, é o seguinte. Esses valores aí são os valores... É a fórmula de Pitágoras. É a teorema de Pitágoras. Ok? Onde o A, eu não sei qual é. Vai ser A ao quadrado. O B, eu posso dizer que é 18. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado. Mais 24 ao quadrado. 24 ao quadrado. Ok? Então, esse é o começo para descobrir o valor do A. Terminei, meu povo. E diga qual é o valor do A. Terminei aí e diga qual é o valor do A. Podem dizer aqui no chat que eu estou... Qual é o valor do A. Terminei, ó. O que é o valor do A? 30. Muito bem. 30. Vamos descobrir por que é 30. 30. O que é A. Quadrado. 18 vezes 18. 18 vezes 18, gente. Deu quanto aí? 18 vezes 18. 18 vezes 18. Muito bem, Sarah. 300 e 24. E 24 vezes 24. Deu quanto aí? 24 vezes 24. 570 e 6. Show. Então, vamos colocar aqui, então. Deu. Deu 324. Deu 324. 324. Mais. Cadê? 576. 576. 576. Somou Somaram os dois Deu quanto? Somamos os dois Somamos os dois, deu quanto, meu povo? 900 Isso Ok Então, deu 900 aqui 900 900 Beleza Esse dois aqui, ao quadrado, não precisa mais colocar Ele vai deixar de ser expoente E vai virar uma raiz Ok 900 A Igual 30, né? Como você dissera Ok 30 Ok 30 O A igual a 30 Beleza Isso foi o item O item A O item A Item B Vamos para o item B O item B Ele fala como o item B Ele quer o que? O item B Item B O que ele está querendo o item B, gente? Altura relativa à hipotenusa Muito bem Como é a fórmula? Como é a fórmula, meu povo? Ver se vocês lembram aí como é a fórmula Como é a fórmula? B A vezes H B vezes C Muito bem Isso mesmo Então vamos lá Ó É Então é o seguinte É O que ele está querendo? Aqui, gente, eu tenho, ó, A vezes o H e B vezes C. O A, como a gente já acabou de resolver, o A é 30. O valor do A aqui é 30, ok? Então, se o valor do A é 30, se o valor do A é 30, então vai ficar o quê? 30 vezes A, H, B, 18, 18 vezes 24, 18 vezes 24, ok? Então vai ficar H, 18 vezes 24, 18 vezes 24, fizeram ainda o quanto? Então, 18 vezes 24, 432, show, 432. Ó, 400, 432. Ok, e aqui, 30. Quem está com a letra vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar 432, dividido para 30. Dividido para 30. Ok. Então, o H deu quanto, gente? Deu quanto aí a letra H. H. 14,4. Show de bola, isso mesmo. 14,4. 14,4. 14. Deu certo aqui, não. Vou botar mais para cá, ó. Vou botar mais para cá, ó. Ok? Pronto. Item B foi esse daí, o item B. Já a letra C, ele pede as projeções. Ele pede as progressões... Seus valores. Meu povo. As projeções. Vamos lá. Cadê? aqui deu 14,4. Aqui deu 14,4. 14,4. O A. O A deu quanto? Deu 30. E ele quer saber o valor do N, do M, do M e o valor do N. Ok? Então, é o seguinte. Para descobrir o B. O B vai ser o quê? B ao quadrado. A vezes M. Ok? A vezes M. É só fazer... É só fazer isso aqui, ó. Esse é com esse. Esse é com esse. E esse daqui vai ser com esse daqui, ó. Faço lembrar, ó. Então, aqui vai ser o quê? O outro. Então, o outro vai ser com... Que é o item C. O outro vai ser o quê? C ao quadrado. Igual a A. Vezes N. Ok? Então, B. B é quanto? É 18. 18 ao quadrado. Igual. O A é quanto a? 30. Vezes N. Então, é... Aqui é um M, né, gente? Foi mal. Aqui é um M, ó. Aqui é um M. Bota um M aqui, ó. M. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado dá 324. Ó, tá aqui, ó. 18 ao quadrado dá 324. Então... 324. 324. 30M. 30M. Ó. Aí quem está com a letra, passa aonde? Passa dividindo. Então, 324. 324. Dividido por 30. M. M igual a quanto, gente? M. 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 Ah, beleza. 10,8. Muito bem. 10,8. 10,8. 10,8. 10,8. Beleza. O C é o 24. 24. Ao quadrado. Igual. O A é 30. 30 vezes o N. Então, 24 vezes 24 está aqui, ó. 576. 576. E o A é 30 N. 30 N. Ok? Então, ficou N. Igual a 576. Dividido. Para 30. Beleza. N. N igual a quanto, gente? N igual a... Show, então. 19. 19. 19,2. 19,2. Pronto. Então, a nossa... A nossa questão de casa foi essa daí. Ok? Muito simples, meu povo. Eu acredito que, de tanta gente treinar, fica mais fácil. Ficou mais fácil. Ok? Eu percebi que alguns aí já tinham feito. Por isso que ficou mais fácil explicar. Muito bem, gente. Ok? Deixa eu ver se tem mais exercício aqui. Depois a gente vamos já passar para outro conteúdo, viu? Isso daqui a gente já está rodando muito já. Olha aí, uma questão de prova. Anotem no caderno de vocês, questão de prova aqui. Diz assim, ó. Número 2, viu, gente? André está... Anotem no caderno. Está... Está... Em um ponto... Distante... Doze metros... Bruna... Dez... Metros... De... De... Dezesseis... Metros de... Traio. Conforme... Indica... A figura. Seguir. Ok, coloquei no chat aí a pergunta, viu? Começa a pergunta. Copinha aí, ó. Copinha aí, ó. Copiaram, gente? Copinha aí, ó. Copiem esse desenho aí agora que eu passei para vocês. Copiem esse desenho aí também, beleza, gente? Vou terminar a questão. E aí 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 Façam aí essa questão aí, meu povo. Resolvam essa questão aí. É muito parecido com a outra que nós acabamos de fazer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto